Foi ontem à noite, diversas boates procurando amor Eu não encontrei pra casa, voltei de paixão remoendo Será que no mundo não tenho alguém pra ficar comigo? No jogo da vida parece castigo, todos os meus jogos eu saí perdendo Fiquei na cozinha, no quarto e na sala estava sem lugar No mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua, nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão, uma nuvem escura cobriu o ar Meu Deus Tenha pena desse pobre homem, mas um filho seu Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho que vai ao encontro da felicidade Preciso encontrar o amor de verdade Toda essa ansiedade logo chega ao fim Fiquei na cozinha, no quarto e na sala estava sem lugar O mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua, nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão Uma nuvem escura cobriu o ar Meu Deus Deus Tenha pena desse pobre homem, mas um filho seu Nas lutas da vida sempre perdeu Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Ensina o caminho que vai ao encontro da felicidade Preciso encontrar o amor de verdade Toda essa ansiedade logo chega ao fim E aí, Maldão Chonado Aí, minha galera linda Maldão no gino e gino pra vocês com todo carinho Beijo carinhoso, valeu!